Isabelle Drummond de Amplac é sexta protagonista na Globo em O Selvagem da Ópera. Isabelle Drummond substitui Alice Wegman em O Selvagem da Ópera e Amplac é sexta protagonista da carreira. Aos 25 anos a atriz atendeu um chamado e será Ambrosina, o primeiro grande amor do protagonista Renan Monteiro, mas que será forçada pelo pai Tony Ramos a se casar com outro, a princípio o papel seria de Alice Wegman, que optou por sair da trama de Maria Adelaide Amaral para tirar um descanso em consequência de uma série de trabalhos seguidos. O projeto que contará a vida do compositor Carlos Gomes, enfrenta problemas para fechar o elenco. Júlio Andrade Marjorie Esteano e Luiz Miranda também deixaram a narrativa. Bianca Bin inclusive está cotada para assumir a personagem que seria de Marjorie. Ela interpretaria a mulher do renomado maestro de ópera, que viveu no período imperial brasileiro.